Os incêndios na Califórnia estão fora de controle. Dois bombeiros morreram no domingo, enquanto o fogo se alastrava na região sul do estado e ameaçava milhares de casas nas montanhas próximas a Los Angeles. 6.500 bombeiros estão tentando apagar o fogo desde a quarta-feira passada. Um incêndio devastou uma floresta nacional a 30 quilômetros de Los Angeles. Cerca de 20 mil hectares de áreas de população densa já foram queimados e 18 casas foram lambidas pelo fogo, enquanto outras 400 tiveram que ser desocupadas. O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, declarou o estado de emergência e o Serviço Florestal Americano alertou para a possibilidade dos incêndios se espalharem ainda mais.